E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um comparativo rápido aí entre o Nubank ou o Banco Inter. A gente vai ver aí qual banco oferece a melhor conta digital. Aliás, conta digital é a melhor coisa que existe, né? Não tem taxa, é aquele negócio aí tranquilo, você faz tudo online, realmente é muito prático. Os dois são muito bons e a gente vai ver a diferença entre cada um deles aí. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho aí para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, recentemente aí a Nubank anunciou que a Nuconta, que é a conta digital deles lá e gratuita, agora também vai contar com as funções de débito e saque. Então ficou ainda mais interessante aí ter a conta no Nubank, ter o cartão roxinho. Vamos direto ao ponto, como todos os vídeos do canal, e ver o quesito aí tarifas. Nesse quesito, nenhum dos bancos cobra tarifa alguma, seja de manutenção ou anuidade. Tanto o Nubank aí com a sua Nuconta, tanto o Banco Inter, são digitais e são contas 100% gratuitas. Ou seja, os dois levam muita vantagem aí perante as outras contas que você tem que pagar, né? Então realmente os dois nesse quesito empatam e empatam na melhor, né? São dois vencedores aí, dois campeões. Vamos ver a questão de depósito. Nenhum dos bancos hoje aí, seja o Inter quanto o Nubank, com a sua Nuconta, conta com uma agência física. Portanto, pessoal, o depósito de valores nas contas, ele pode ser feito ou por TED ou por DOC de outros bancos, e também por boleto emitido por um outro banco. O depósito por boleto é gratuito em ambas as contas, enquanto o DOC e TED estão sujeitos às tarifas do banco por onde são feitos. No Banco Inter, também é possível fazer a compensação de cheques através do aplicativo no celular, por imagem do documento. Essa possibilidade não existe na Nuconta. Então, por um pouquinho a mais, eu dou vantagem aí pro Banco Inter aí, e não pra Nubank nesse quesito. Mas, um usuário comum aí, geralmente não fica na mão também utilizando o Nubank. Mas, vitória aí pro Banco Inter na questão depósito. Vamos ver agora a questão de transferência e pagamentos. Ambas as contas aí oferecem transferências por TED gratuitas e ilimitadas para todos os bancos e para outras contas da mesma instituição. Já na Nuconta, ainda não é possível agendar, né? Mas, é possível pagar boletos de todos os tipos, e você consegue fazer pagamento de conta de água, luz, telefone, aluguel, compras online e daí por diante. No Banco Inter, existem limites de valor de transferência de 10 mil por dia para uma conta da mesma titularidade, e de 5 mil por dia para uma conta de terceiros. O Nubank, ele não tem esse limite. Portanto, assim, eu dou uma leve vitória pro Nubank nesse quesito. Mas, assim como no quesito anterior, né? Se você tiver uma conta aí no Banco Inter, você, usuário comum, dificilmente vai ter problema com isso aí. Rendimento Uma das vantagens da Nuconta é que todo o valor depositado na conta automaticamente é aplicado em um título do Tesouro Direto, que rende aí 100% do CDI, que é o título mais vantajoso que a poupança, né? Por exemplo, que é onde a maior parte dos brasileiros deixa o dinheiro na poupança. Já o Banco Inter não oferece esse serviço, mas conta com outras opções de investimentos aí para os correntistas. Tem ali a renda fixa, seja de CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, tem a opção de poupança, fundos, ações através do seu próprio Home Broker, né? Que você consegue mexer até com ações na Previdência também. Então, assim, para quem quer ser um investidor aí mais avançado, realmente é melhor você ter a conta no Banco Inter ao invés da Nuconta. Cartão de Crédito O Nubank, ele acabou de anunciar aí que vai liberar nos primeiros meses de 2019 a funcionalidade de débito para todos os clientes. E todos os clientes devem ter a função já no primeiro semestre, né? Então, tá vindo a função de débito aí, tá todo mundo falando, eu achei muito boa essa função. O Banco Inter, por sua vez, já oferece cartão de débito, ele já tá na frente, né? Para todos os clientes de sua conta, com a possibilidade de usá-lo também na função crédito, mediante análise da instituição. Então, né? Nesse quesito aí, o Nubank, ele tá se igualando ao que o Banco Inter já tinha de possibilidades. E pra finalizar o vídeo, eu vou falar de saques. O Banco Inter oferece saques ilimitados e sem custo nos terminais de rede Banco 24 horas para os correntistas. Já o Nubank também anunciou que permitirá o saque direto da Nuconta para os clientes em terminais de rede 24 horas. Mas, tem uma tarifa aí de R$ 6,50 por saque, que é uma cobrança referente ao preço de custo por utilizar a rede externa. O mesmo custo existe para o Banco Inter, mas ele não é repassado para os clientes. Pra resumir esse vídeo, pessoal, eu vejo assim, né? Na questão de crédito, o Nubank, ele é muito melhor aí do que o Banco Inter, né? Pelo menos, assim, é um princípio, assim. É mais fácil você utilizar a função de crédito, tudo. Mas, como um banco geral, o Banco Inter ainda é muito melhor. E eles também têm a função de crédito, né? Então, também tem a questão dos investimentos, né? Você consegue investir aí em outros tipos de investimento aí pelo Banco Inter. Já no caso da Nubank, não. Você fica preso naquele rendimento ali que eu falei pra vocês aí nesse vídeo. E tem a questão do saque também na rede 24 horas, né? Onde você consegue sacar de graça, né? Com o Banco Inter. Porém, tem que pagar aí a taxa, que não é nem um pouco barata, no caso da Nuconta, né? Então, não sei o que se compensa realmente olhar o Nubank como um banco ainda. Compensa mais como crédito, assim, pra utilizar a função crédito, né? Se você quer um banco mais completo, vai pro Banco Inter. Ambos são gratuitos, mas isso aí ainda está mais completo. Aliás, já está mais completo, né? Seria a palavra certa. E você, o que achou aí desta análise? Qual dessas você utiliza? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí E aí E aí